Mecanimais, hora da missão! Maquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, mecanaforça! Unicórnio, mecanavoa! Comando, mecanam engenhoca! Mouse, mecanam rápida! Sasquatch, mecanam estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha do Mecanacerco Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Iêêê! Seu destino é a ilha do Mecanacirco! Um circo? Com palhaços? O Mecanacirco possui três atrações! O Mecanaciclista, o Mecanacrobata e, sim, Sasquatch, o Palhaço Pulador! Um palhaço pulador? Eu sempre quis ser um palhaço pulador! Chegou meu dia! O Mecanacirco costuma viajar no seu Mecanatrem de circo, indo de ilha para ilha. Mas tem algo errado com o trem. Ele não consegue decolar. E se ele não decolar, não haverá um circo. Sem circo! Isso seria terrível! Sua missão é salvar o circo ao fazer o Mecanatrem de circo voar de novo. Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Beleza! Chegamos! Ilha do Mecanacirco! E aí vem o trem do Mecanacirco! Esse trem está com barulho esquisito! Vamos investigar, Mecanimais! O engenheiro disse que o Mecanaciclista, o Mecanacrobata e o Palhaço Pulador estão carregados em seus vagões. Mas toda vez que o trem tenta decolar, ele não consegue voar. Esse trem fica fazendo barulhos. Se eu estou correto e eu sempre estou, eu diria que temos problemas nas engrenagens. Eu posso dar uma olhada? Onde será que está o Palhaço Pulador? Onde será que está o Palhaço Pulador? Três vagões de trem? Qual deles é o do Palhaço Pulador? Opa! O Mecanacrobata! Com certeza não, é um palhaço. Palhaço Pulador, você está aí dentro! Divirta-se, Mecanaciclista! Oba! Eu sei quem está dentro desse aqui! O Palhaço Pulador! Que bom! Olha! Eu posso fazer malabares e pular por aí. Veja só! Opa! Esta com certeza é a engrenagem que está presa. O que nós precisamos é... O Palhaço Pulador! Como foi que ele saiu do vagão? Ah, pode ter sido minha culpa. Mas não se preocupem, o poderoso Sasquatch vai pegar ele. Tenha cuidado, Sasquatch! Os Palhaços Puladores pulam bastante! Tenha cuidado, Komodo! Os Palhaços Puladores pulam bastante! Eu sabia disso! O Palhaço Pulador diz que ele quer que você olhe embaixo do chapéu dele! Não tenho tempo para jogos bobos! Ei, eu tenho tempo para jogos bobos! Cobras com molas! Muito engraçado, Palhaço! O Komodo tem que consertar o trem, Sasquatch! Será que você pode levar o Palhaço Pulador para outro lugar? A linha, ó! Claro, Rex! Vem cá, amigo! Agora, onde eu parei? Ah, sim! Essa grande engrenagem do lado da locomotiva ficou enferrujada demais para se mexer! É por isso que o trem não pode voar! Enferrujada? E dá para consertar isso? Tudo o que ela precisa é de um pouco de óleo! Esse é o serviço para... Komodo! Mecana engenhoca! Ai! 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 Não! Não! Pirulito! Talvez depois! Ahá! Um mecano aplicador de óleo para o resgate! Um pouquinho de óleo aqui... E mais um pouquinho aqui... E... Acabou o guicho horrível! Bom trabalho, Komodo! Agora o Palhaço Pulador vai voltar para o trem! Vamos lá, pessoal! Mãos à obra! Pessoal, vocês chegaram a tempo do nosso show pulador! Vamos, palhaço! Um, dois, três! O que foi isso? Uaaaaaai! Ah! É! Eu esqueci de contar para vocês que eu soltei todos os artistas do trem! Não é bom! Agora vamos devolver os artistas para o trem! Aquele mecano acrobata está muito alto no céu! Nunca vamos conseguir pegá-lo e colocar de novo no trem! Os mecanimais podem fazer qualquer coisa! Certo! Isso é um trabalho para... Unicórnio! Mecana, voa! Voa! Vai, Unicórnio! Vai! Com licença, mecano acrobata! Opa! Está na hora de voltar para o trem para que possa se apresentar! Me siga, tá bem? Unicórnio, você arrasou! Agora nós só temos que pegar o... Aaaaaai! Ai, deixa eu adivinhar o mecano ciclista! Eu não sei quem vai fazer isso! O mecano ciclista é rápido demais! Nada é rápido demais para os mecanimais! Animais! Maus! Mecana rápida! Vai, Maus! Ela é rápida! Mais que velha! Rápida como um foguete! E aí, mecano ciclista! Eu aposto corridas de volta até o trem! Pronto? Vamos! Grande corrida, mecano ciclista! Mas agora é hora de você voltar para o trem! E vocês todos também! Tchau! Conseguimos! Eles voltaram para os vagões! Meca animais, missão cumprida! É! Tchau! Boa viagem! Adeus, mecano circo! Adeus! Ei! Cadê o Sasquatch? A última vez que o vi, ele se despedia do palhaço pulador! Oh, oh! Olha! O trem está voltando! O engenheiro disse que tem um passageiro a mais a bordo! Sasquatch! O que você está fazendo no Mecana Trem do Circo? Ah, eu só queria me apresentar como palhaço e trabalhar no Mecana Circo! O engenheiro disse que você pode vir e se apresentar no próximo espetáculo! Oba! Mecana, podemos todos ir andar no trem e ver o espetáculo? Nós, Mecanimais, podemos! O que é a Se inscreva no canal Se inscreva no canal